Na escola Lordinas, os atletas do Basquete Unifacisa foram aplaudidos e deixaram alguns torcedores emocionados. Arnon, 11 anos, apaixonado por basquete, acompanhou praticamente todos os jogos da equipe na Liga Ouro. Hoje, ao reencontrar o time, não conteve a emoção. Não tem como não se emocionar perto de João, perto de Pezão, perto de diversos jogadores que eu tanto admiro. Você acompanhou todos os jogos na Liga Ouro? Todos, todos que tiveram. Eu fui lá acompanhar a arena, vi o Jack, comemorei muito, gritei muito, saí rouco lá, tudo dando sangue para torcer para esses caras. Uma admiração compartilhada pela professora dele. Já a Dilene aproveitou a presença dos atletas e tirou foto com os ídolos. Ficamos muito orgulhosos de poder ter uma equipe da nossa cidade chegando ao topo. Então, isso é muito importante, tanto no esporte como para a nossa cidade. Até a estreia no novo Basquete Brasil, o time que conquistou o coração de uma legião de fãs, participará de uma série de treinos em escolas aqui de Campina Grande. É o momento de estreitar ainda mais os laços com a torcida e despertar, nestes jovens, uma paixão ainda maior por este esporte. O basquete, Campina Grande, tem dado um salto enorme por conta desse time do basquete da Anfacisa. Estava num momento muito difícil da prática do basquete na cidade. E através do time do basquete da Anfacisa, a gente vê o movimento nas escolas, as escolinhas cada vez com mais alunos. E essa é uma das intenções também hoje aqui, trazer os atletas profissionais para estar perto das crianças, as crianças perto dos seus ídolos e fazer com que eles se apaixonem cada vez mais pelo esporte e pelo basquete. O ginásio de esportes da Lurdinas ficou lotado. Cerca de mil alunos acompanharam o treino. A alegria é imensa, o primeiro das irmãs Lurdinas, do Colégio Lurdinas, receber essa equipe. Essa parceria com a Anfacisa não tem tamanha satisfação realmente de proporcionar aos nossos alunos esse encontro, porque a gente acredita no esporte, como cultura, como formação realmente de integração. Então é um incentivo também para os nossos jovens, nossos adolescentes estar acolhendo. Trazendo a equipe vai motivá-los, seja a acompanhar a equipe, como também a buscar praticar o esporte. Gabriel, ala direita do basquete Unifacisa, comentou a importância dos treinos acontecerem nas escolas aqui da cidade. Eu acredito muito na transformação das pessoas através do esporte. Eu já fui uma dessas crianças um dia que eu vinha para a escola e o tempo que eu tinha livre eu queria jogar bola, jogar basquete. Então eu acho muito importante a gente vir para cá, eles terem esse contato com a gente e talvez despertar essa curiosidade que eles possam ir atrás e também se desenvolver em outras áreas da vida deles. O atleta experiente com passagens por times como Botafogo do Rio de Janeiro, Esporte de Recife e Pinheiros de São Paulo já é um ídolo da torcida. Olha só a reação do Arnon ao encontrar o atleta. A gente tendo essa oportunidade de sentir esse carinho vindo deles, realmente é muito gratificante e motiva a gente a trabalhar mais, a nos esforçar mais, porque mostra que tem sempre alguém olhando pela gente, alguém olhando para nós. Uma demonstração de que o basquete vem ganhando força e adeptos em Campina Grande. E tem espaço garantido no coração dessa jovem torcida. Pode ter Michael Jordan, muitos diversos jogadores, mas o que eu posso dizer é que eu vim jogar a Unifascista com o Barnes, o Corey, o Pezão, o Peru. E isso eu não tenho dúvida que vai marcar minha vida eternamente.